A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 31 a 47 Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro, vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade, eu porém não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação, João era uma lâmpada que estava acesa e ia brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz, mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim mostrando que o Pai me enviou e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor, vós nunca ouviste sua voz nem viste sua face e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou, vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna, no entanto as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna, eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus, eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis, como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, alguém que vos acusa Moisés no qual colocais a vossa esperança? Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu, mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Caríssimo irmão, caríssima irmã, nessas duas últimas semanas da quaresma, nós podemos experimentar como se fosse um tribunal de júri montado, alguém quer ser juiz, depois as pessoas que pretendem ser juízes ou juízas acabam sendo réus e condenados, porque aquele que parece condenado, depois nós vamos vê-lo glorioso no trono da cruz, no entanto, testemunhas, as obras realizadas por Jesus, a presença do Pai, Moisés, os profetas e daí por diante, todo mundo pode se envolver como testemunha dos acontecimentos e somos chamados a fazer uma escolha diante deste tribunal que é montado com os textos que a liturgia nos oferece desses dias. Somos chamados a entrar nessa sala do júri e começar a dar testemunho também a favor de Jesus Cristo. É o nosso chamado para esses dias. Palavra de vida eterna.